O aumento da produção e do número de empregados no início do segundo semestre gera um otimismo entre os empresários. Foi o que apontou a última sondagem industrial feita pela Confederação Nacional da Indústria. A demanda aquecida e a queda dos estoques confirmaram o índice positivo da atividade. Mas a recente alta dos juros ameaça os investimentos e a recuperação do setor. O segundo semestre é um ponto-chave para muitos setores econômicos, por concentrar importantes datas comemorativas. Isso aumenta o consumo e, consequentemente, a produção no país. E a indústria não fica de fora dessa equação e tem apresentado resultados positivos no início do período. Além dos bons números do segundo trimestre, com destaque para a alta nos investimentos, o setor viu os ganhos persistirem com a atividade registrando, na passagem de julho para agosto, um avanço pelo segundo mês consecutivo. O levantamento é da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Os destaques ficaram para o aumento de empregos e a demanda por bens industriais, que registraram um índice acima dos 50 pontos. De acordo com a sondagem industrial, quando isso acontece, indica que os empresários estão mais otimistas em relação à demanda futura. As empresas iniciaram o ano de 2024 mais otimistas em relação ao seu ambiente de negócios, em relação à produtividade da empresa, em relação à demanda mesmo que a empresa estava tendo. Esse cenário de taxa de juros aumentando novamente não era o que a gente tinha no início do ano. Então, ainda é cedo para a gente falar sobre uma virada na confiança do empresário industrial ou uma virada na própria produção física da indústria. O setor, no entanto, teme que o novo ciclo de altas dos juros possa afetar os resultados para o segundo semestre. Em sua última reunião, o Copom elevou a Selic para 10,75% ao ano, a primeira alta desde 2022. E a expectativa do mercado é que a taxa encerre o ano no patamar de 11,50%. Com os juros mais altos, o crédito fica mais caro, o que desencoraja os investimentos em novos projetos, equipamentos e no aumento de mão de obra. A decisão do Banco Central gera debate. De um lado, o setor industrial argumenta que os juros estão contra acionistas e já são suficientes para controlar os preços. Do outro, o mercado reforça que a política fiscal adotada pelo governo gera insegurança e que as expectativas de inflação para este ano estão acima da meta perseguida pelo BC, que é de 3%. Quando você aumenta a taxa de juros, como o Copom fez, você está inibindo investimento. Quando não há investimento, diminui a produtividade. Aí nós vamos ficando mais longe, cada vez mais longe, na competitividade dos nossos concorrentes lá de fora.